Uma empresa australiana pagou 5 milhões de euros por uma tecnologia criada por um grupo de investigadores da Universidade do Porto. É uma nova forma de produzir energia solar que garante ser mais eficiente e atrativa. Deve chegar ao mercado daqui a 3 anos. A luz faz a vez do sol para exemplificar a utilização desta nova tecnologia. Isto são painéis fotovoltaicos de filme fino, em que nós temos um material fotoactivo incorporado entre duas placas de vidro condutoras. E a maior dificuldade é manter esta zona amarela, que é um eletrólito líquido, encapsulado e sanduichado entre estas duas placas de vidro durante 20 ou 25 anos. Esta é a grande inovação, uma selagem a laser que ainda ninguém tinha conseguido desta forma. O laser, ao passar, vai fazer com que a pasta atinja uma certa temperatura, vai fundir e vai selar no final, após o enfecimento. Isso permita que o líquido não saia dentre os módulos. Exatamente. O objetivo, para além de isolar o líquido lá dentro, isolar também do ar exterior, que também tem alguma influência, e também tentar ao máximo com que a selagem seja duradoura. Duradoura, feita a baixo custo, esteticamente mais apelativa e eficiente. Quando eu os coloco em situações adversas, por exemplo, quando eu tenho uma grande quantidade de radiação difusa, que é o que acontece, por exemplo, no Porto, onde temos muitas nuvens, este painel na vertical consegue ser mais eficiente que um painel de silício quando colocado na vertical. O desafio da DAISOL era nós selarmos a não mais que 120 graus. Neste momento já temos protótipos, embora pequenos, já temos protótipos selados e que passam todas as normas. Um processo minucioso, desenvolvido por um grupo de investigadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em parceria com a Enfasec. Um investimento de 3 milhões de euros, que é agora compensado com 5 milhões, oferecidos por uma empresa australiana que comprou a patente. A partir de 2018, já pode haver fachadas de edifícios cobertas com estes módulos. Vamos ao minuto.